Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yawar. Pessoal, hoje é a aula de número 10 da playlist de eletromagnetismo. O tema de hoje, noção eletromagnética, com certeza que vai ser curtinha, rápida e legal pra caramba. Beleza? Então, antes da aula, deixe seu like, compartilhe os seus amigos, ajude o canal a crescer. Então, bora, bora pra aula que vai ser massa pra caramba! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora pra aula! Olá! E hoje é dia de indução eletromagnética! Uh! O Professor Yawar, esse cara que vos fala... Vem comigo, ó! Primeiro, vamos trazer o seguinte. Tem um plano com um campo. Um campo. Nesse campo, a gente vai ter as linhas de indução. E eu vou trazer uma barra nesta posição. O que vai acontecer? Não teremos, não teremos, não teremos, a força cruzida. Por quê? Faz o do ângulo. Lembra do macros? Curso do AB vezes A, vezes o cosseno do ângulo. Beleza. Vamos tentar em outra posição? Vamos colocar nessa posição? Hum! Também não vai dar bom. Por quê? Eu tenho que ceifar as linhas de campo. ceifar, ou seja, cortar dessa forma, vou ter a força eletromotriz induzível. Ou seja, vem pra cá. E você vai enxergar agora desse jeito. Vamos modificar o plano? Aqui, ó. Pronto. As linhas de campo saindo da tela. E eu vou ceifar. Observe que tem uma partícula negativa subindo, hein? Você viu? Comigo, ó. velocidade de dedão. Eu tenho o campo saindo da tela, indicador. Com uma parte negativa, ele tampa ao contrário. A força magnética está para cima. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Vamos analisar agora o seguinte. Você vai falar propriamente. Ó, ó. Negativo, 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 negativo. Cada ponto. Essa parte é negativo. Foi. Tudo bem. Se o negativo está subindo, o que vai ficar lá embaixo? Sim. Partículas. Então, com isso, cara, eu vou ter uma força eletromotriz induzida. chamarmos de TDP. Diferença de potencial. Ponto. Muito bem. Desta forma, é fácil calcular todo o processo. Por uma equação muito simples. Muito simples. Vem comigo, ó. aqui. A força eletromotriz, diferença de potencial entre o ponto positivo e o negativo. Eu vou ter que esta força eletromotriz induzida, nada mais, a menos do que campo de vezes o comprimento desta barra L e, consequentemente, falta quem? A velocidade. Tem um movimento. Velocidade. Portanto, podemos observar a equação e você vai ter o seguinte recado. Top pra caramba, velho. Muito massa. Temos aí a nossa equação. I believe. A força eletromotriz é igual ao campo vezes o comprimento da barra vezes a velocidade que ela vai organizar. Então, já bem, força magnética, a gente já viu que vai ser para cima. Contudo, eu vou ter um campo elétrico. Se eu tenho um campo elétrico, consequentemente, eu vou ter uma força elétrica. Contrário. Cara! Se eu tenho força magnética pra cima, força elétrica pra baixo, o que acontece com essas duas? Isso mesmo. I believe. Ou seja, se eu cancelo, eu sobro somente pra nós a força eletromotriz induzida. Simples, né? E aí? Show de bola, né? Cara, que aula rápida. Show de bola, eliminação tranquila. Show. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. Te aguardo na aula de número 11, hein? Grande abraço a todos. Bons estudos. Tchau! Sous-titrage Société Radio-Canada